Pessoal, tudo bem? Ó, hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo que me pedem faz um tempo, inclusive sempre falam comigo sobre isso lá no Instagram que é sobre meus produtos preferidos de cabelo. Eu tenho meus queridinhos de cabelo, inclusive tem vários vídeos aqui no canal que eu mostro mas eu sempre tô mudando porque eu recebo algumas coisas, eu compro coisas, então as coisas vão acabando, eu vou trocando então eu tenho alguns produtos que são aqueles que eu não troco mas tem aqueles que são os favoritos de alguns momentos, assim, sabe? E assim, o meu cabelo, como vocês podem ver, eu tô com uma raiz gigantesca a última vez que eu fiz mecha foi em novembro do ano passado, novembro de 2017 e eu não fiz mais mechas, por quê? Porque vocês lembram que eu tava com o cabelo vermelho, aí eu fui e fiz aquela cor meio castanha com o ombro e mais caramelo, que inclusive eu amei aquela cor e aí depois eu fui ficando mais loira, tanto é que antes dessa minha volta meu cabelo estava super curtinho, então do ano passado pra cá ele cresceu isso daqui, porque também eu fui cortando as pontas que estavam mais judiadas na verdade eu fui cuidando, mas assim, de uns meses pra cá eu não fui usando nada, nada até que uma hora meu cabelo gritou, gente ele gritou porque eu secava ele e ele secava parecia uma palha de aço eu ia pentear ele duro que nem uma palha de aço eu falei, meu Deus do céu, vamos cuidar e aí eu comecei a usar alguns produtos que eu já tinha aqui no meu armário e fui comprando umas coisinhas diferentes pra dar um choque, assim, de realidade no cabelo porque às vezes o cabelo usando a mesma coisa sempre ele fica meio mal acostumado, sabe? então, vou mostrar pra vocês eu tô usando dois conjuntinhos na verdade um eu não tô usando mais porque já tá no fim do fim do fim do fim de shampoo e condicionador na verdade isso aqui já acabou, tá? tava virado assim lá no meu box, mas sinceramente, já acabei de me molhar não tem nada aqui dentro que é essa linha, gente Nutritive Secret da Dove que é o de óleo de coco e cúrcuma é o ritual de reparação meu Deus que linha maravilhosa gente, isso aqui é muito bom o shampoo é super hidratante ele deixa o cabelo, assim, muito gostosinho e ele é bem cremoso faz aquela espuma bem cremosa que eu adoro o condicionador, ele é menorzinho, eu comprei mas, ó, eu ainda tenho bastante condicionador porque, querendo ou não, eu uso mais shampoo do que condicionador e o meu marido também usa esse daqui pensa num troço, primeiramente cheiroso, gente meu Deus do céu meu, o cheiro disso aqui é incrível incrível e ele tem óleo de coco e cúrcuma promete cabelos mais fortes e resistente ao dano mas eu senti que ele deu uma hidratada no meu cabelo por mais que não seja uma linha de tratamento profundo é apenas um condicionador e shampoo mas eu adorei e eu senti muita, muita, muita diferença no meu cabelo e às vezes eu uso até outros shampoos mas eu uso esse condicionador aqui porque isso aqui realmente é maravilhoso e o cheiro fica no cabelo que é uma coisa de louco aí, gente, semana passada eu recebi da Embeleze muito obrigada, pessoal da Embeleze esse shampoo e condicionador da nova linha deles que é o Energia Renovada água de coco, chá verde e gengibre shampoo e condicionador que é esse verdinho aqui da linha Vitai gente, que delícia primeiro cheiro também é um cheiro refrescante de gengibre mesmo eu sinto o cheiro do chá verde e do gengibre o shampoo também é mais cremoso mais perolado porém, ele deixou meu cabelo muito soltinho gente, quando eu passo ele o cabelo não fica grudado aquele coisa que deixa o cabelo gruvinhado o cabelo ficou soltinho ficou gostoso e o condicionador é leve não é aquele tipo de condicionador que derrete o cabelo tá? diferente do da Dadovi do Dadovi que derrete o cabelo ele é um condicionador leve então é bom pra cabelo fino como o meu e eu sinto que ele é bom pro dia a dia porque ele não vai deixar pesar então eu gostei muito tô usando todas as minhas lavagens amando se você tem o cabelo fininho com processo químico loira, tingida qualquer coisa do tipo eu acho que você vai gostar porque ele é um shampoo e um condicionador mais leve adorei pro dia a dia tô usando direto direto e o cheiro fica também no cabelo uma delícia cheirinho de erva assim, de gengibre e o de chá verde mesmo como eles na embalagem amei então tô super usando aí, gente quando eu falei pra vocês que meu cabelo eu senti que ele tava tipo, podre todo acabado eu falei não, pera eu preciso dar um tratamento de choque nesse cabelo pra ele sentir que ele precisa ser valorizado não é mesmo? aí eu fui e usei essa máscara que eu já falei trilhões de vezes nesse canal não adianta, gente ela tá no meu top 3 de máscaras favoritas é cara é uma marca que hoje vende na Drogaria São Paulo é um pouquinho cara uma máscara dessa custa 130 reais mas ó dois anos que eu tenho essa máscara porque Black Friday do ano passado eu fui ver se ainda tinha na promoção do site que eu comprei e não tinha e eu ainda ai, não vai dar pra ver eu acho ou dá eu tenho aqui uns dois dedos ainda de máscara ou seja não é uma coisa pra você usar sempre porque ela é muito potente e outra aqui é um pouquinho tá? não é uma máscara pra você usar um monte no cabelo a não ser que você tenha muito cabelo claro que também vai dar quantidade mas é pouco que se passa então ela rende bastante e foi ela que salvou meu cabelo gente é da Bad Red e é a máscara de nível 3 a Resurrection eu vou deixar todos os nomes aqui pra vocês no box de informação se você puder ter uma máscara pra salvar o teu cabelo compra essa amiga primeiro sim depois você vai comprando outras mas primeiro você compra essa essa vale cada centavo tá? então essa é a minha máscara que realmente ressuscita o meu cabelo quando ele tá podre aí gente eu gosto de usar quando eu uso tratamentos mais potentes eu gosto de usar um pós né? um levin assim no cabelo que seja mais potente também então eu gosto de usar esse daqui spray condicionador para cabelos danificados da linha Repair Rescue que é essa linha da tampinha vermelha ele é um spray condicionador ou seja ele não é sem enxague tá? ele é sem enxague ele é um levin e ele é de duas fases então eu chacoalho e espirro no cabelo e na sequência antes de pentear eu uso da mesma linha o Sealer Sealage Ends da Repair Rescue também que é um um serum um levin para pontas danificadas então eu sprayo esse daqui primeiro venho com um pouquinho desse mas gente é um pouquinho assim ó tá? é um nadinha desse serum passo na minha mão e aí eu passo só aqui ó pontas realmente só pontas e penteio meu cabelo aí eu faço escova então eu deixo secar natural depende do dia então é o que eu tô gostando de usar pós principalmente quando eu faço um tratamento mais potente tá? porque eu acho que acompanha uma linha mais profissional mais potente também então eu amo esses dois aqui e de olhinho finalizador que eu sempre gosto de passar quando eu faço escova alguma coisa no cabelo eu uso esses dois aqui e eu uso também às vezes antes de secar tá? que é o Luxe Oil SP da Vela e também da Vela o Oil Reflections eu amo esses dois olhinhos porque eles são olhinhos leves o meu cabelo é fino então qualquer coisa pesa e eu gosto de passar também depois pra selar e tirar um pouquinho daquele frizz que dá que fica né depois que você faz uma escova no cabelo alguma coisa então eu gosto de passar pra dar esse brilho e dar uma selada assim nas pontinhas e esses dois olhos são meus favoritos eu sou apaixonada por eles e esses são meus produtos de cabelo que eu tenho usado ultimamente assim mais recorrente tenho outros produtos inclusive no meu armário é lotado de coisa de cabelo ultimamente de uns três meses pra cá é isso que eu tenho usado fora esse da embeleza que eu recebi semana passada o restante eu tenho tudo usado de uns três meses pra cá então eu espero que vocês tenham gostado das dicas e me conta aqui nos comentários qual produtos de cabelo ou quais são os seus três produtos de cabelo vai que você mais tem gostado de usar não esquece de deixar seu like aqui e se não é inscrito ainda se inscreve no canal tá bom minha linda um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo tchau